Pessoal, vocês se lembram daqueles canteiros que eu preparei no início da primavera? Olhem só como é que eles estão. Esse daqui é o de Almeirão. Olha, sementes boas ali do Cajabi. Todas as sementes geminaram, praticamente 99%. Estou feliz, hein? Vou colher Almeirão aqui, orgânico. Esse cara da sombra aí sou eu. Esse cara sou eu. Vamos filmar ali o outro. Aqui o canteiro de salsinha. Eu achei que... Demorou para geminar, eu achei que as sementes não eram boas. Mas é que demora mais mesmo. Uma semente de salsinha demora um pouco mais do que as de Almeirão. Aqui é aquele que vai na pizza. Como é que chama? Manjericão? Não. Esqueci o nome. Esqueci. Tô mal, tô mal, viu? Ó, salsinha na porta da cozinha. Ó, aqui é a cozinha. Aí a dona Neuzy vai fazer um arroz. Vem aqui, cole... Essa aqui, ó. Esqueci o nome. Manjerona. Cole a salsinha e já vai lá pôr na comida. E aqui a flor do deserto. Essa daqui eu não sei o nome. Eu roubei a muda lá na prefeitura há uns 30 anos atrás. Plantei aqui. E por 30 anos, todo ano eu tenho essas flores maravilhosas. Essa eu plantei. Minha mãe deu a muda. Aqui o Hora pro Nobis. Hora pro Nobis você pode colher assim, ó. E já consumir. Diz que é a melhor proteína do mundo. Ganha até da proteína do boi, da carne. Esse bonsai... Esse é o único bonsai de verdade que eu tenho. E a muda, a primeira muda, eu... Essa muda aqui eu tirei de uma forquilha de árvore. Ali na esquina. Há uns 25 anos atrás. Então esse bonsai tem 25, 27 anos mais ou menos. E esse eu formei desde o começo. Os outros aí é tudo meia boca, né? Não são bonsais, são mudas, né? Mudas pra bonsai. Esse aqui é um bonsai de paineiro, olha. Tem espinhos, ó. Tá vendo? Mudinha, tá lá em cima. E esse aqui é um cachorrão. Esse é um cachorrão. Bocão. O perito dele é bocão. Não sei por que ele tem esse perito de bocão, viu? Não sei por que ele tem esse perito de bocão. Não sei por que ele tem esse perito de bocão. Não sei por que ele tem esse perito de bocão. Não sei por que ele tem esse perito de bocão.